Oi, minhas gentes! Estamos aqui mais uma vez neste canal, tá? Meu nome é Joel Boina Jaflox, sejam todas bem-vindas. Cada vídeo que passa a gente tá mudando mais essas entradas. Te decide, mulher, pela madrugada! Gente, estamos aqui no meu banheiro porque hoje eu decidi mostrar pra vocês como eu pinto o meu cabelo, tá? Vamos mudar aqui a cor destes pichetes. Eu vou querer ele bem preto, que vocês sabem que eu amo quando eles estão bem pretinhos, bem graúna mesmo. Então hoje eu vim mostrar pra vocês, vai ser tipo um mini vlog. Se vocês escutarem algum barulho, com certeza é a creche. Ou a creche tá frescando, ou a creche tá brincando, ou a creche tá brigando, tá bom? Então não se preocupe, tá tudo ok, tudo alright, tá? Eu vou pintar o cabelo, vou mudar essa cor, porque até porque, olha... Olha! Os brancos já estão aqui, os atrevidos, então a gente vai tombar eles hoje. A tinta que eu uso é essa daqui, da Garnier, da Nutrice, tá bom? O nome dela é esse aqui, Dark Intense, ó. Antes eu tava usando um da L'Oreal, só que aí, gente, depois que eu comecei a pintar com esse assim, que é muito preto mesmo, que eu gosto bem preto, às vezes dá louca em mim e eu gosto de colocar um preto azulado, tá? Mas aí agora essa daqui tá sendo a minha pintura do nome. Então vamos lá pintar esse cabelo, falando desde agora que não tem segredo nenhum eu pintando meu cabelo, tá? Eu não gosto de separar mecha por mecha, eu vou só colocando a pintura, fazendo uma massagenzinha com os deditos mesmo. Vou aqui mostrar pra vocês o que vem aqui dentro e montando a pintura toda pra falar pra vocês como é. Essa daqui da Garnier vem, né, água oxigenada, vem a bisnaga com a pintura dentro, vem também esse creme aqui que é mara, quando você vai tirar a pintura e você bota ele, o cabelo fica super suave, eu amo, eu uso duas vezes sempre. Eu uso só a metade e depois pra próxima lavagem eu uso o resto, sabe? Porque o cabelo fica muito bom, muito cheiroso. Ela também vem com esse olhinho aqui pra você colocar dentro desse potinho aqui, onde tá a água oxigenada. Então vamos lá preparar essa tinta pra gente já ficar uma graúna completa, querida. Ui, gente, eu quase esquecia também, tá? Aqui dentro do papelzinho vem a lula, tá? Ele já vem um fitzinho completo aqui nessa pintura da Nutrips. E eu compro aqui no Walmart, eu acho que eu pago por ela uns 6 dólares, 7, né? Olha, gente, a bisnaga vem assim, ó, aí você tira, tem esse protetorzinho aqui porque vai lá, ó, destampar, tá? A tampa aqui, você tira e aí você vai e fecha aqui o babado que já abre lá o buraquinho, olha. Aí a única coisa que a gente vai fazer é colocar aqui, ó, toda a tinta dentro aqui da água oxigenada, tá? Vamos colocar aqui tudo bem bonitinho. Cortei aqui o berimbelo, a ponta do óleo e só colocar o olhinho aí dentro, ó, nosso potinho. Vamos fechar e agora, minha irmã, é só misturar, faça de conta que isso aqui é umas maracas e mexa aí até ficar a tinta toda homogênea. Bom, minha gente, ó, o produto já tá todo misturado. Eu vou pentear aqui meus pichetes, que não estão desembaraçados. A gente precisa dar uma cortadadinha aqui, sabe? Vou pegar um pouquinho de hidratante, passo aqui nas beiradinhas pra tinta não manchar meu testão, sabe? E também aqui nas orelhas que sempre pega, né, minha irmã? Vou tirar aqui o bilotinho aqui da ponta. E o que eu faço, gente, tá? Primeiro eu vou aplicando na minha raiz e por último que eu aplico nas pontas do cabelo, tá bom? Então, ó, eu vou aplicando aqui e vou já espalhando, ó. Vou abrindo as camadas do cabelo com esse aplicador mesmo que tem aqui, com essa garrafa. E vou aí espalhando. Essa tinta é muito bonita. Deixa o cabelo bem pretinho. Colocando aí, ó. E eu vou aplicando em todo. Tá? Então eu vou fazendo isso em todo o cabelo. Gente, eu já apliquei todo aqui, ó. Vocês estão vendo? Já tá todo aplicadinho aqui na parte da frente. Vou tentar mostrar pra vocês como eu aplico aqui na parte de trás, tá bom? Do cabelo. E aí, meu povo? Com a pintura toda aplicada na raiz, eu vou começar a aplicar a pintura aqui no resto do cabelo. E aí, gente, pra eu garantir que a minha raiz do cabelo ficou toda pretinha, eu vou fazendo massagem assim pra espalhar bem a tinta em todo o cabelo, entendeu? Pra ter certeza que vai pegar em todo o cabelo. Ainda tenho aqui um restinho de tinta, ó. Vou colocando aqui na minha mão. E vou espalhando aqui no resto do cabelo. Tem gente que faz mecha por mecha, né? Eu admiro muito. Eu já não tenho essa paciência. Por isso que eu já faço assim mesmo tudo de uma vez. Ó, minha gente, eu já tirei tudo que eu tinha que tirar da garrafinha, tá? Tirei até o que não tinha. Aí, depois que eu tiro tudo, a tinta tá toda aqui nos meus pichetes, eu vou e dou. Aquela massagenzinha básica que eu falei pra vocês, pra garantir que a tinta pegue em todo o cabelo, tá bom? E agora eu vou deixar aqui essa tinta descansar. A gente fica toda manchada, minha irmã, sempre que a gente pinta o cabelo. É o ó. E olha, gente, toda manchada, miserável. Então, gente, eu vou esperar aqui. Fala aqui que é pra deixar só 20 minutos a tinta agindo no seu cabelo. Agora eu vou deixar aqui esse tempo a pintura agir no cabelo e aí depois eu vou lavar ele e volto aqui pra falar com vocês, tá, muchachas? Bom, minha gente, voltamos já. Já passou o tempo, tá, da tinta. Eu já lavei meu cabelo. Quando eu vou retirar a tinta do meu cabelo, eu sempre lavo com shampoo, tá, gente? Tem gente que não faz isso, mas eu não tenho como, meu povo, só tirar a tinta e passar aquele potinho lá que vem junto com o kit de pintura, tá? Eu sempre lavo com shampoo e aí depois eu coloco o condicionadorzinho e tiro o condicionador completo depois, tá? Então aí eu vou tirar agora, ó. Não ficou nem uma manchinha, tá vendo? Tá tudo bonitinho. E, gente, eu nunca seco ele assim, tá muito molhado, tá bom? Eu só seco meu cabelo quando ele já tá quase enxuto. Na realidade, eu só ligo o secador nele mesmo só pra dar uma forminha básica no cabelo, pra ele ficar lisinho e tal. Porque o meu cabelo é liso, mas é aquele liso todo esfarofado, entendeu? Então a gente tem que colocar o secador nele pra dar aí comportamento pra essas crianças, né, gente? Então, olha, o cabelo já tá bem pretinho, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu faço antes de colocar o secador nele, tá? Essa aqui é a minha rotina de sempre, quando eu pinto os meus pichetes, tá? Dois dias antes de eu fazer essa mudança de cor dele, eu fiz uma hidratação bem potente no cabelo. Porque toda vez que eu pinto, eu tento no mínimo deixar meu cabelo uma semana sem ver água, tá, gente? Vou só colocar no reparador e se ficar muito sujo com aquele aspecto bem assim, o cabelo pesado mesmo, eu coloco um shampoo a seco nele pra não estar babado. Mas eu tento aguentar no mínimo uma semana sem lavar ele. E toda vez eu uso essa queratina aqui que vocês já conhecem, que eu já mostrei aqui no meu canal, que essa queratina já tá quase acabando, ó, da Novex, tá bom? Eu sempre coloco ela, porque essa queratina ajuda o meu cabelo a ficar bem lisinho e deixa o meu cabelo, assim, intacto por dias, tá? Parece que eu acabei de lavar o cabelo. Então eu gosto de colocar, ó, não boto muito, até porque como vocês estão vendo, o meu cabelo é só os pichetes, ó, é só mesmo os picos de cabelo. Ó, eu vou aplicando só mesmo nos pontos do cabelo. Vamos só botar no longo do cabelo. Gente, meu cabelo tá tão grande, né? Eu tô passada. Vocês acreditam que ontem já tava dando a loucura de eu cortar ele aqui de novo como Chanel. Eu juro pra vocês, como eu tava em tempo de ir no cabelereiro, minha filha, taca a tesoura dele, mas não, gente, eu não aguento que eu quero ele bem grande. E aí, gente, já coloquei a queratina toda aqui nas pontinhas do cabelo. E aí, como protetor térmico, eu vou usar esse aqui da Handicam, tá? Que é esse Pillow Proof. Eu amo ele, geralmente também eu sempre troco, tá? Ou eu uso esse aqui, ou eu uso um da Novex, que eu tenho aí também, que é um Live In, muito, muito maravilhoso. E aí eu vou aplicando aqui, ó, mais nas pontas. Eu aplico muito nas minhas pontas, gente, sério. E aí depois eu vou aplicando aqui no longo do cabelo. Coloquei o protetor térmico, coloquei minha queratina, agora eu vou esperar esse cabelo secar um pouco, tá? Quando ele estiver quase sequinho, eu venho e coloco o secador nele e venho mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? Então agora eu vou comer, enquanto esse cabelo aqui seca, muchachas! Mas olha, já estamos a grama, né? Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois. Olha, gente, já voltei, o cabelo já tá quase todo seco, ó. Vocês estão vendo? Então agora, como ele já tá quase seco, eu vou finalizar aqui com o secador, tá? Vou secar bem e girando aqui esse cabelo. Eu vou usar esse secador aqui, que é dessa marca aqui, com hair, e eu vou começar a secar o cabelo, tá? E aí, gente, ele já tá bem sequinho, ó. Quando ele tá assim, eu começo a separar as camadas, tá? Do cabelo. E aí, minha gente, ó, eu pego a minha escova, mais velho do que vovô, e coloco aqui no meu cabelo e vou secando, tá? Ele todinho, vou fazer isso no cabelo inteiro. Gente, terminei, tá? O cabelo tá assim, ó. Olha que coisa mais linda. Ai, eu amo quando eu pinto meu cabelo, vocês não estão entendendo. A gente tem preguiça? Tem, mas a gente faz assim mesmo, porque olha o resultado final como é, mesmo com preguiça. Lindíssimo. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Olha. Agora, eu vou colocar esse palador de pontas, tá bom? Aqui dessa marca Too Chic, que eu amo. Já tá, olha, na metade. E isso que eu uso bem pouquinho, assim, só boto uma quantidadezinha assim, ó, bem pequenininha. Bom, gente, desculpa a cara de hack and girl. Esse foi o resultado final. Esse cabelo aqui vai durar por uma semana, assim, esperamos. Vou lavar ele agora na próxima semana. E vou mostrando pra vocês lá no Instagram, tá? Se ele ainda tá assim, perfeitinho no final da semana ou não. Mas provavelmente tá, porque quando eu coloco essa queratina, eu faço esse ritual, depois que eu pinto o cabelo, o cabelo fica babado por dias, tá, gente? Então, ó, o cabelo super macio, muito brilhoso. Contem aí nos comentários qual tipo de tratamento vocês fazem no cabelo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os meus pichetes, coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Antes de terminar esse vídeo, gente, sorry, não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo e também de colocar o like no vídeo, tá? Pra ajudar na divulgação do canal da pessoa aqui, gente. E também me sigam lá no Instagram, que a gente tá sempre lá marcando presença naquele Insta, tá? Um cheiro e até o próximo vídeo. Bye, bye!